Fala galerinha, hoje vamos gravar drive loco taxi, drive taxi de limousine então galera, deixa você se inscrever no canal, ativar o filme, bora lá bom galera, é um jogo de taxi de limousine peraí galera, vamos bom galerinha, estamos de volta opa olha galera, foi uma Lamborghini da limousine isso aqui tem destruição vamos ver aqui tá que você já viu tomar que não tem a polícia ó galera, não esquece do like, se inscreve no canal galera, no meu primeiro canal, nesse vídeo que eu gravei anterior e é bem legal ó tá, a gente tem que ir pra galã ô galera esse jogo é muito legal o criador, você que criou o jogo, pode ver, só ver no meu canal Prêmio Miguel Lima, da foto do T-Rex de Jurassic World, que você vai ver cara, você criou, vem, eu tô gravando pra galerinha que segue o meu canal, tá eu tô gravando pra eu, meu gravação aqui ó, tá aqui ó, pra você ver eita, é anúncio, 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 não quer dizer, é uma foto indicando porque você tem que ter criado português, que eu sou do português, porque não tenho inglês e outro português só estudar português se estudou o futuro mano galera que jogo top do caso de ver tá com cinema é bonito mas aqui mesmo faço o drift quando eu quiser até com uma hora vai aparecer uma polícia eu sou minicupa galera vocês podem perceber que eu sou minicupa de táxi de polícia vocês podem ver vou pegar a moedinha porque eu preciso de carro aqui que eu não posso ser noob e eu falo noob e eu dei que isso aqui fica noob para sim galera aqui ó aqui não fica muito barro é cara em frente assim fica normal mas só que assim fica barro olha que isso mas ó galera eita galera eu não pergunto o animador ai meu deus eu estou me mudando aqui de carro aqui para não esbarrar mais nada hora de bater eu adoro bater demolição hora demolição vai vou fazer uma super velocidade qual blaze vai minicupa cadê galera gritem gritem galera vai minicupa dizem dizem comigo vai minicupa minicupa está acelerando ó uma coisa aqui vira para cá hum mano eita ai meu deus eu só tenho 3 minutos hora de continuar eita mano uuuh tá quebrando o carro próprio vai galera mas tá vem aqui hum ai qual que vai ter que virar galera aqui bicho bicho aqui que a minha pica agora galerinha digam da onde que tá o destino falem comigo vocês podem verem o caminho aqui no mapa qual o caminho que a gente deve virar direita ou esquerda esquerda isso gente pronto galera ó galera sabe que eu tô fazendo isso com vocês pra vocês aprenderem a solucionar algumas coisas de como fosse estudo pra vocês aprenderem aprender as coisas ó galera eu fico fazendo ó agora eu tenho que fazer alguma coisa gente eu tô indo velocidade mas eu tenho um campo de futebol aqui e eu vou ficar aqui rodeando o dia todo ai maninha de carro sadinho oh meu deus raios ai meu deus também dá uma pressão de cabeça de sirene aqui sirene ride mas a minha pressão acabou é rali vamos agora vamos ver qual o bicho eu vou virar pra cá ups o bicho campo de futebol de novo eu acho que é de futebol bom galera vamos ver qual que é meu destino ô galera vamos seguir vira pra cá ô galera agora eu tenho uma dica dá onde que tá esse lugar olhe no mapa se é direita ou esquerda 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 galera tem que ficar falando tem que ser tem que ser ah tá ah galera foi mal ele tem que ficar falando isso quer dizer quer dizer que tá me chamando uma maneteção de velocidade uma maneteção de velocidade vou virar esquerda vou virar esquerda direita é isso galera quem acertou quem falou direita é acerto acertou mano galera eu consegui galera o pom tá mandando mensagem é melhor responder ele por enquanto né galera 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 vocês estão aqui comigo ah tá ainda bem galera que vocês estão comigo o tadinho do pom mano pô eu sinto muito pô é porque eu tô gravando vídeo pro youtube mas eu tô cuidando de você bom agora sim você tá melhor tá pô é tem que comprar comida pra você tem que comprar aqui pra você isso aqui pô você vai comer uma perinha tá pô se você tá agora eu vou voltar aqui no casco que eu tô com a galera bom galerinha agora estamos aqui no jogo ai galera eu fico com medo do gravação ai tomo um susto assim galera as vezes eu fico tomando susto achando que eu tirei o gravação pra não ter vídeo não é o meu medo assim galera vamos ficar com o time do jogo por favor vamos relaxar o munição galera vamos aqui na garagem para a gente ver as opções que vamos ver qual carro que custa mini cooper o primeiro do jogo daqui custa um real já passei 5 reais já passei tá aqui ainda não ô galera pra falar a verdade o criador o cara que criou o jogo ó ó que táxi é esse eu acho que o criador do jogo cara eu vou na próxima eu vou comentar o jogo olha lá que porque tem um carro que tem um carro que tem um táxi que é diferente deveria deveria ser antigo é novo ai tem um caminho olha olha que caro até eu acho que os outros que eu vi eu tava mexendo eu não vi que é caro a lamborgueira que é depois do teste e ela é cara ah não não sei como você apetar esse carro que eu vou antes de comprar deixa eu ver se tem umas arquitetidades não nada o nome é site cadê o site cadê o site aqui olha galera ô galera meu deus a gente tem um negócio da pista que a gente meu deus a gente foi com um com um caso do caso de táxi normal que não era de limusine de táxi era era a gente era dessa pista eu acho tinha como desbloquear aquela pista mas ó ô mano ô galera o processo ai vocês mortam aqui atrapalha o vídeo e o ai meu deus eu não entendo essa língua mas ó vamos começar comigo tomar aqui até o meu carro estourar o carro o carro estava estourado levei o carro o carro o galera aqui mano eu consegui levar um carro só um dado olha quando total o carro esse carro aqui tem uma estrela uma estrela 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 eu vou retar o carro aqui o carro que tá aqui com minicupa eu ia colocar aqui mas só fiz 2 7 mas eu queria retar aqui que eu gostei muito galera ó galera será que tem como retar nesse jogo quantas estrelas eu ia colocar 5 completa pra eu conseguir mano galera galera mas ó cara você que criou o jogo não precisa não precisa eu não vou tirar ponto mas mas é legal mas eu não sei como coloca tá galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixe o like não se inscreva no canal de igual a sininho e siga os vídeos novos comentário tchau 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 Obrigado.